Ontem o Corinthians venceu o Santos, 1 a 0 foi jogo de ataque contra a defesa e o Guilherme Pereira conta todos os detalhes pra gente. Foi daqueles jogos em que o torcedor dá ordens a todo momento. Daqueles em que essa é a reação mais comum. A nossa equipe é o tempo inteiro martelando, a gente sabe que quando joga com equipes assim a gente tem que estar em cima toda hora. Esse lado do campo aqui é o de defesa do Corinthians, repare que do meio pra cá só um jogador, o Walter, goleiro do Corinthians. A maior parte do jogo foi assim, e aí virou ataque contra a defesa. O Corinthians chutou de longe. O Corinthians chutou de pertinho. O Corinthians chutou o primeiro gol do Luciano no ano. Levantou, o toque! Depois, linda jogada do Giovanni Augusto. De novo o Luciano, dessa vez pra fora. Faz o levantamento pra área, olha o toque pra fora. O Tite jogou junto o tempo inteiro. Gritava na orelha de qualquer jogador que passasse perto dele. Pedia pro time avançar, pro time se mexer. O Lucas chutou pra fora. O Fagner arriscou de longe. Nada, 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 nada. E aí ficou difícil esconder a impaciência. Era lamentar mais uma chance perdida e em seguida olhar pro telão pra saber quanto tempo ainda restava. Quando isso acontece, o nosso objetivo é manter a calma. A gente sabe que o ímpedo do torcedor, a emoção. Mas nós somos profissionais, nós trabalhamos com isso e o nosso objetivo é esse. Quando isso acontecer, a gente ter calma. O clássico do ataque de um contra a defesa do outro. Parecia que iria terminar em 0x0. Mas aí, quando a chuva começou a cair. Aos 36 do segundo tempo, a insistência do Corinthians, enfim, foi recompensada. O Guilherme teve que tentar cruzar duas vezes. A bola teve que desviar em dois jogadores. Foi um gol chorado. De uma vitória chorada. Daquelas que o corintiano nem reúne. Gol! O Corinthians chegou a sua terceira vitória consecutiva e está no G4 e apenas três pontos da liderança. Este é só o começo. O caminho do Campeonato Brasileiro é longo. Mas ninguém o conhece tão bem quanto o atual campeão.